Olha, você que está buscando colocação ou recolocação no mercado de trabalho, cadastre seu currículo gratuitamente no site www.rhjob.com.br ou compareça na empresa. A Job é uma empresa de recursos humanos que trabalha com recrutamento e seleção de profissionais e terceirização de serviços. Você é empresário que precisar contratar um colaborador em caráter temporário ou terceirizar uma atividade da sua empresa? Faça o contato conosco através do telefone 3028-8975. Job, a única empresa genuinamente pontagrossense no seu segmento. Vôlei. O Brasil vence a Argentina por 3x7 a 0 e conquista invicto o Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino Juvenil. Esta é uma das notícias que circula na empresa esportiva nacional nas últimas horas. É mais uma bela passagem do vôlei brasileiro que acrescenta agora a participação de um pontagrossense. Dalmo Souza, técnico das equipes do Colégio Neomaster e da seleção de pontagrossa dos Jogos da Juventude, integrou a comissão técnica da seleção brasileira em Saquarema, onde a equipe treinou e conquistou, além do título sul-americano, a vaga para o campeonato mundial. Dalmo chegou de viagem nesta segunda-feira e já está conosco para falar de mais um grande passo em sua carreira profissional. Dalmo, primeiramente, obrigado por tua presença, por você nos atender aí. Sei que é uma correria e, depois de muito tempo longe de casa, retornando, já vindo conversar com a gente. Em primeiro lugar, parabéns. Obrigado, Ben Uri. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar de vôlei. E desse momento feliz, depois dessa belíssima vitória ontem da seleção brasileira sobre a Argentina e a conquista, não só do título, mas da vaga para participar do campeonato mundial ano passado. E essa experiência maravilhosa que eu pude participar em Saquarema nesses três meses aí, que com certeza vai acrescentar muito para a minha carreira e o trabalho que eu vou poder desenvolver aqui em Ponta Grossa. Agora, você já tem uma relação com seleção brasileira, com Bernardinho e tudo mais, há mais de uma década, né, Dalmo? E, de repente, a própria convocação para integrar a comissão, não que tenha sido uma surpresa, mas talvez até você nem esperasse mais alguma coisa nesse sentido e, de repente, vem e dá uma nova energia para o teu trabalho. Então, eu, mais ou menos em 99, 2000, quando a equipe, a seleção brasileira feminina treinava em Curitiba, eu tive também a oportunidade de poder trabalhar com eles, participava lá como auxiliar nos treinamentos, apenas como auxiliar naquele momento, mas já tinha o contato com esse grupo. Essa participação agora nesse campeonato sul-americano é um projeto que foi lançado há três anos, Benhur. Um projeto da CBV chamado Técnico Referência, que há três anos atrás iniciou com um grupo de 16 técnicos escolhidos aí no Brasil. Desses 16 técnicos, no ano passado, quatro foram convidados para participar de algumas atividades com a Seleção Brasileira Infanto e, desses quatro, esse ano, três foram efetivados, dentro de um numa comissão da Seleção Infanto e outros dois na Infantil. Então, eu estou desde fevereiro já nesse vai e volta para a Saquarema, fazendo parte, primeiramente, da Seleção Brasileira Infantil, que disputaria o campeonato sul-americano em julho, na Venezuela, que foi transferido para novembro, vai acontecer em novembro, em Bariloche. E, quando encerrou as atividades com a Seleção Infantil em julho, eles me passaram automaticamente para a Seleção Juvenil, que estava tendo esse campeonato agora em julho, em Saquarema. Então, numa função diferente do que eu fiz a vida inteira, um desafio novo que eu aceitei, que é o trabalhar como estatístico. É uma atividade bem diferenciada da que eu realizava aqui, mas que foi, sem dúvida nenhuma, uma experiência nova, muito importante, que vai ajudar muito aqui também. E, na verdade, é uma função extremamente técnica, porque você consegue pegar todos os detalhes individuais dos atletas, e, ao mesmo tempo, você tem condições, com esse recurso, de estar colocando alguma situação nova para o jogador, alguma questão de posicionamento, ou até mesmo de aproveitamento que ele tem em quadra. Mais ou menos isso, Dalmo? É, com certeza. Para mim, o que eu pude perceber nesses três meses aí, é que a leitura do jogo mudou completamente. A maneira de que eu vejo o jogo hoje é diferente da maneira que eu via o jogo antes, porque hoje é muito detalhe. O estatístico tem que estar atento a todos os lances que acontecem no jogo, desde a hora que o saque inicia o rali, até a hora que termina. Então, saque, recepção, ataque, bloqueio. Você tem que passar todas as informações que acontecem no jogo para o técnico que está dentro da quadra, para que, naquele momento, ele possa sanar alguma dificuldade ou armar uma estratégia em cima do jogo do adversário. Agora, Dalmo, a gente sabe, já há vários anos, o voleibol é a modalidade mais estruturada do Brasil. É a modalidade que se mantém entre as melhores há muito tempo, deixando futebol, basquete. Nós tivemos recentemente um título mundial com o handebol feminino, mas um expoente momentâneo, inclusive. O que você vê em Saquarema, esse trabalho que é realizado lá, é o diferencial do vôlei brasileiro? Eu acho que a estrutura que hoje a CBV montou, ela, sem dúvida, faz muita diferença nos resultados que o Brasil vem tendo ultimamente. Então, é um espaço amplo, onde todas as equipes, todas as categorias, desde a infantil, que é 15 anos até adulta, treina naquele mesmo espaço. Então, você tem a oportunidade, em determinado momento, de estar todas as seleções treinando lá. Então, a infantil acompanha a juvenil, a juvenil pode estar vendo adulto, o mais novo se espelhando realmente no adulto. E, sem contar que hoje é a melhor estrutura do mundo. Então, você tem um material de primeira linha, com profissionais super competentes, não tem como não ter resultado mesmo. Fala um pouquinho para nós desse título sul-americano, que culminou ontem com essa vitória sobre a Argentina. Então, é um trabalho de quatro meses, esse ano, que essa seleção juvenil está se preparando. Eles fizeram, na primeira etapa, onde eu ainda estava na infantil, uma série de amistosos na Argentina. Por incrível que pareça, perderam a maioria dos jogos para os argentinos lá, alguns de 3 a 0. Isso preocupava um pouco. Mas, durante esses quatro meses, o trabalho foi muito sério. Realmente, o que a gente acabou de falar aqui da estrutura, que a CBV oferece, a qualidade do treinamento, sem dúvida, melhorou muito na equipe. Então, a gente teve bons jogos no campeonato. Foi o primeiro Equador, Peru, Colômbia, uma equipe muito boa também. Vitória contra o Chile na semifinal. E um 3 a 0, assim, que a gente gostaria de vencer a Argentina na final, mas o 3 a 0 foi uma surpresa. Porque, pela qualidade do adversário, do time da Argentina, o que a gente já via do retrospecto de outras competições, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. No entanto, a equipe teve uma belíssima apresentação e surpreendeu com esse 3 a 0. Dalmo, agora voltando nossos olhos para Ponta Grossa, é claro que eu já, em várias ocasiões, eu enalteci teu trabalho aqui, na condição de treinador, de formador, inclusive, e de condutor dessa rapaziada aí, para um caminho bacana. Há já visto até mesmo o fato de você ter colocado vários atletas já na seleção brasileira. O que o vôlei do Colégio Neomaster, e o vôlei da seleção do Ponta Grossa, Jogos da Juventude, ganha com esse Dalmo renovado? Então, Ben, eu falo assim que, para mim, foi um doutorado. Foram três meses consecutivos, de maio até agora, que eu fiquei lá, mas já no início do ano, já fevereiro foi uma semana, março, abril, uma semana também. Convivendo com os melhores profissionais da área, sem dúvida foi um crescimento muito grande. Então, assim, eu já estava louco para voltar, para começar a pôr em prática, para mudar bastante coisa, apesar de citar, eu falo, 28 anos trabalhando, não tem como, nesse nível, você não melhorar muito. Então, eu falo assim que foi um doutorado, deu uma, sem dúvida, o Dalmo que foi, é diferente do Dalmo que está voltando. Não a pessoa, mas o profissional, os conhecimentos que eu pude trazer, vou trazer de lá, eu tenho certeza que vai melhorar muito, tanto na escola, quanto para o que a gente vai desenvolver na cidade também. Agora, o fato de você estar integrando uma comissão técnica de seleção brasileira, de todos lá saberem que você é um treinador, quer dizer, isso, na verdade, é uma vitrine. A cidade pode, de repente, amanhã ou depois, estar perdendo o treinador Dalmo aí, para uma grande equipe, porque você é um técnico novo, já está dentro, integrando uma comissão técnica de uma seleção nacional, e agora, cada vez maior, infantil, agora juvenil, pode acontecer isso? E se isso acontecer, como é que você encara? Eu não cheguei a pensar nisso ainda, até porque, assim, no momento, eu gosto muito do trabalho que eu faço de formação, entendeu? Eu sei que esse trabalho de estatística que eu estou desenvolvendo agora, que é um trabalho, para mim, novo, e que existem pouquíssimos estatísticos no país, tanto que essa vaga surgiu para mim, justamente por essa falta de pessoal no mercado, e eu podendo desenvolver e aperfeiçoar ela, eu sei, eu já percebi pelos comentários que tinham lá em Saquarema, que pode surgir oportunidade de poder trabalhar em algum lugar. Mas, no momento, assim, eu prefiro continuar trabalhando com a base, se eu puder continuar na seleção brasileira, que é o objetivo, para os próximos anos, manter a seleção brasileira e o trabalho aqui em Ponta Grossa, realmente é o que eu gosto de fazer. Então, eu não penso, eu já pensei no passado, muitos anos atrás, quando eu era mais novo, de realmente trabalhar em uma equipe adulta, profissional, mas hoje não é o que eu quero para mim. Então, assim, me satisfaz bastante o trabalho que eu desenvolvo aqui, eu quero poder utilizar tudo o que eu aprendi lá, para poder melhorar aqui, mas, em princípio, eu não penso em sair daqui, não. De repente, deixar as coisas acontecerem também, né? É, quem sabe. Essa vida de treinador é meio de momento. Eu não posso falar que não, de repente, tem uma oportunidade, a gente não sabe como é que vai ser aqui também, e as coisas podem mudar bastante, mas, no momento, não estou pensando em nada ainda. E agora, essa retomada, a equipe de vôlei masculino, de Ponta Grossa, disputa os Jogos da Juventude esse ano, como é que está a preparação da equipe, como é que tem sido aí a confecção, a montagem desse time? Então, na verdade, bem, a gente não participa esse ano da Juventude, a equipe disputou a fase regional para participar da Divisão B, até porque, no ano passado, ficou em quinto lugar, e, por conta do regulamento, que a cidade-sede não era classificada, subiu e, aí, automaticamente, a gente desceu. E, infelizmente, no período da regional, uma semana antes, nós tivemos uma etapa do estadual, onde o nosso principal atacante machucou, o Márcio machucou o ombro, está em tratamento até hoje ainda, e, com a perda do Gustavo, que estava na seleção comigo também, que era o levantador, a equipe deu uma caída. Então, a gente perdeu a final para a Telema, quando está em break, de 20 a 18, um jogo bem disputado também, e, como só o primeiro classificava, a equipe acabou ficando de fora. Então, assim, eu senti esse ano alguma coisa, né, no vôlei, na preparação do vôlei, que não foi tão legal, mas foi, assim, por um motivo que, para frente, vai melhorar bastante. Então, de repente, esse ano, até a gente perdeu um pouco, mas vai ganhar muito para frente. Então, assim, um ano, a gente vai ter que estar disputando de novo. E você já tem, com certeza, algo preparado para onde quer? A gente já tem uma base boa, né, essa garotada. Inclusive, assim, nós tivemos um resultado muito bom nos Jogos Escolares, na categoria B. Então, foi o quarto ano que o nosso time fez a final, disputou a final. E eu também não pude acompanhar a equipe, o Jean que levou os garotos. Perdemos a final, infelizmente, 17 a 15 no tie-break, foi um belíssimo resultado. O grupo ganhou ano passado, esse ano quase ganhou de novo. Então, essa base que eu te falei que eu gosto de fazer, ela está sendo bem feita. Então, esse ano, a gente vai perder um pouco com os Jogos da Juventude, mas vai ganhar muito para frente. Maravilha. Olha, Adão, mais uma vez quero te parabenizar. A gente sabe, realmente, está no lugar certo, com vocação mais que merecida. E eu tenho certeza que o vôleibol, em Ponta Grossa, principalmente diante desse teu pensamento de se manter aqui, continuar trabalhando com essa questão de base que é o que você gosta, a modalidade só tem a ganhar e continuar contribuindo, não só para as seleções estaduais, mas também para as seleções brasileiras. Isso aí. Agradeço muito bem. Maravilha. Mais uma vez, obrigado. Eu conversei com o Adão, ele que sagrou-se no final de semana, campeão sul-americano de vôlei masculino, vencendo a Argentina 3x7x0 na grande final. Música